Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O atacante Luiz Adriano deve perder a titularidade no Internacional na próxima partida. O atleta apresentou um desempenho abaixo do esperado nas últimas rodadas. O técnico Mano Menezes mostra a preferência por Alexandre Alemão. Com isso, as chances do jogador no time chegam ao fim do ciclo de paciência de Mano Menezes, que deu oportunidade nas primeiras partidas do torneio continental. O duelo contra o Nacional marcará o fim do ciclo de titularidade na Libertadores de Luiz Adriano. O atleta havia começado as duas primeiras partidas no 11 inicial, porém não agradou e chamou a atenção por conta das chances claras desperdiçadas. O técnico Mano Menezes definiu os últimos detalhes no treino de terça-feira, a 2, prévio ao duelo desta quarta-feira, a 3. O treinador fez coletivo com Carlos de Pena e Maurício entre os titulares. Luiz Adriano realmente está fora e passa o bastão para Alemão. A provável escalação do Inter conta com Inkeler e Igor Gomes, Vitão, Mercado e René, Gustavo Campanharo e Carlos de Pena, Maurício, Alain Patrick e Wanderson, Alexandre Alemão. Durante o trabalho, Mano ainda sacou Carlos de Pena e Alemão para testar Baralhas e Luiz Adriano. Mesmo assim, a formação titular deve ser mantida. Johnny, por sua vez, sentiu desgaste físico e não será uma das alternativas para o confronto. O duelo é tratado como uma das maiores decisões para o Internacional nesse primeiro semestre da temporada. O vencedor da partida assumirá a liderança do Grupo B da Copa Comebol Libertadores. No momento, o Nacional está em primeiro com seis pontos. Mais de 45 mil torcedores são aguardados no estádio Beira Rio, incluindo a presença de 2 mil uruguaios, que já esgotaram a carga de ingressos para visitantes. A partida será disputada nesta quarta, a três, às 19h, pela terceira rodada da Libertadores. O Nacional também jogará com força máxima e pretende encaminhar a vaga para as oitavas de final da Libertadores. A provável escalação dos uruguaios tem em Rochit, Lozano, Noguera, Polentecândido, Montiel, Rodrigues, Martinez, Fagundes e Zabala, Inácio Ramírez. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.